José na encruzilhada Mateus escreve o pai terreno de Jesus como um artesão Trata-se de um carpinteiro que mora em Nazaré Um ponto no mapa perto do nada Será que ele é a escolha certa? Deus não tem opções melhores? Um sacerdote eloquente de Jerusalém Um fariseu estudioso Por que José? Grande parte da resposta está em sua reputação E ele renuncia a ela por Jesus Abre aspas José, seu esposo Sendo justo e não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Fecha aspas Mateus capítulo 1 verso 19 Com a expressão abre aspas Era justo Fecha aspas Mateus reconhece a condição de José Em Nazaré ele era como vemos hoje um presbítero Um diácono Ou um professor de escola bíblica José provavelmente se orgulhava de sua posição Mas o anúncio de Maria colocava tudo em risco Estou grávida E agora? Sua novidade famada Desonrada Ele é íntegro Temente a Deus Por um lado Ele tem a lei Por outro Tem seu amor A lei diz que ele deve apedrejá-la O amor diz E ele deve perdoá-la José está em uma encruzilhada Então aparece um anjo A barriga de Maria que está crescendo Não é motivo para ele se preocupar Mas razão para se alegrar Abre aspas Ela carrega o filho de Deus em seu ventre Fecha aspas Anuncia o anjo Mas quem acreditaria? Uma gota de suor se forma embaixo da barba de José Ele enfrenta um dilema Inventar uma mentira E preservar seu lugar na comunidade Ou contar a verdade E dizer adeus a sua reputação Ele toma sua decisão Abre aspas José E recebeu sua mulher Contudo Não a conheceu Enquanto ela não deu à luz um filho Fecha aspas Mateus capítulo 1 Verso 24 25 José trocou seus estudos da Torá Por uma noiva grávida E um filho ilegítimo E tomou a importante decisão do discipulado Colocou o plano de Deus Acima de seus próprios planos Do livro A cura da rotina De Max Lucado Eu peço a você que tem vivido pela graça Que nos ajude com esse projeto Se inscrevendo Curtindo e compartilhando Sua eternidade para recompensar todos vocês que tem feito isso Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família E que Deus abençoe o Brasil Deus abençoe a sua família